Hum, tá bom demais! É bolo ou é rabanada? A gente vai começar então colocando 3 xícaras de farinha de trigo. Por cima da farinha de trigo você coloca 4 colheres de sobremesa de fermento em pó. O mesmo fermento que você usa pra fazer bolo. E aí depois você vai colocar 1 colher de chá de sal. Mistura bem os ingredientes secos e agora a gente vai acrescentar 100 gramas de manteiga, sem sal, bem gelada, em cubinhos. E aí com a ponta do dedo você vai esfarelando essa manteiga, misturando com a farinha até ficar nessa textura aqui, ó, uma farofinha grossa. E agora a gente vai acrescentar 2 copinhos de iogurte natural, sem açúcar e sem sabor. Cuidado, hein? Porque às vezes tem iogurte que você compra com açúcar. E agora a gente vai misturar tudo, não precisa sovar essa massa, tá? É só até virar uma bolota assim, que também não precisa ficar lisa. Se precisar, você pode acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo. Nessa minha receita eu acrescentei 1 quarto de xícara de farinha a mais, pra dar o ponto, pra não ficar tão melequento. Mas ainda é uma massa que é um pouquinho melequento. Olha como que é o ponto dela. Beleza, massa pronta. Vamos enfarinhar uma bancada, que pode ser até a sua pia, só precisa estar bem limpinha e seca. E aí você vai despejar toda a massa de uma vez só na bancada. E você vai cortar ela primeiro em 4 pedaços iguais. Depois cada um desses 4 pedaços, você vai enrolando até ficar uma cobrinha assim, meio grossa. E você vai cortar no meio. E aí cada metade em 4 partes. Ou seja, cada cobrinha vira 8 pedacinhos. E a nossa massa inteira vai ter 32 pedacinhos. E esses 32 pedacinhos você vai bolear e fazer bolinhas que não precisam estar lisinhas e nem perfeitas. E aí depois das bolinhas prontas, você vai passar ela pela manteiga derretida. Eu coloquei aqui mais ou menos 6 colheres de sopa de manteiga e derreti lá no micro-ondas mesmo, tá? E depois de passar na manteiga, você coloca numa misturinha de meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar branco e uma colher de sopa de canela. Aí você vai pegar uma assadeira de furo no meio, vai untar ela só com manteiga ou aqui eu usei o meu sprayzinho, tá? E aí você vai acomodando cada uma das suas bolinhas depois de passar pela manteiga e pela misturinha de açúcar uma ao lado da outra até completar a sua assadeira. E vai levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos ou até você furar com o palitinho e o palitinho sair limpo. Deixa o seu bolo de rabanada esfriar por uns 10 minutinhos mais ou menos e você já desenforma ele. E olha que delícia que sai esse bolo de rabanada. Ele tem um formato de bolo, só que você consegue tirar cada bolinha separadamente. E aí você faz o que? Você vai lá e destaca a sua bolinha de rabanada assim ó, de dentro do bolo e aí você vai se deliciar. Hum! Não quebram demais! É bolo ou é rabanada? Conta aí! E aí me diz uma coisa, você gostou dessa receita de rabanada moderna? Se você gostou, já se inscreve aqui nesse canal porque toda semana eu solto duas receitas novas, todas nesse estilo. Bem moderninhas, fáceis de fazer pra você se divertir cada vez mais na sua cozinha. Ó, eu peguei até o do cantinho, ó. Hum! Tá muito bom. Hum! Quer casar comigo? Quero! Hum! Agora? Agora! Hum!